A organização do Grammy Latino anunciou os indicados ao prêmio de 2023. Entre os nomes tem o da nossa eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. A cantora concorre ao prêmio de melhor álbum de música sertaneja com álbum póstumo Decretos Reais. É por isso que é tão divertido ser brega como eu, entendeu? Tudo é muito, tudo é grande, tudo me transforma. Tão profundo que grito aos quatro cantos meus amores nem sempre reais. Muito prazer, me chame de Marília Mendonça. A rainha da sofrência, Marília Mendonça, lidera o ranking de mais tocadas nos streams. Relação de músicas divulgada por entidade da indústria fonográfica também mostra forte presença do sertanejo no top 10. A Promusica, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresentou um ranking com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil durante o primeiro semestre de 2023. A liderança ficou com Marília Mendonça e o hit Leão, presente no EP, póstumo Decretos Reais.